Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje vamos tá conferindo a evolução do Ruan FF, cara. Bora ver o quanto esse jogador evoluiu desde o primeiro react. E nada melhor do que isso em trazer um especialista na função, né? Um ProPlay, né? Que é chamado de Tony FF. E aí meu parceiro, tá ouvindo? Salve Grim, salve rapaziada. É isso, é jogador da MyLine, tá? É um dos meus rush, é um cara titular. E hoje, mano, a gente vai tá analisando como que tá a jogabilidade do Ruan FF. Qual será a nota que eu vou dar para a evolução do Ruan FF? E qual será a nota que o Tony vai dar para o Ruan FF e a sua evolução, né? E o vídeo que eu escolhi foi esse aqui, cara. O segredo é ser calmo, beleza? Esse é o canal do Ruan, é iPhone 8 Plus. Já estou aqui com o vídeo aberto, cara. Nem vou enrolar, mano. Colocar a tela cheia e bora lá dar Play. Tá vendo aí, né, Tony? O vídeo? Tô transmitindo pra mim, rapaziada. Então já começou quente, né? É, só com capa. Foi de SK, se não for capa dele? Carapina. É, foi Carapina, né? Carapina ou Arma Nova? Acho que é o Carapina, pô. É Carapina. Isso. Quebra de cal, pelo visto, grito. Olha. Já faz diferença, né, pô? Né? E era campeonato, pô. Campeonato, olha só. É. E é legal, né, pô? Ver assim a tua câmera e ver a câmera lá no campo na transmissão, né? Como é que foi? É a visão do... De quem tá telando, né? Uhum. Tá bom tá vendo esse vídeo, que tem... Tem um tempinho já que eu não vejo ele. Pelo visto. Olha o outro. Trocação em Brasília. Eita. Ó, ele tá vivo sozinho, ó. O Juan. O squad dele morreu. Tem que segurar um rush. Rapaz. Vamos dar trabalho, hein? Matou os dois ainda, né, mano? Caraca. O rushou um squad nele, pô. Ele deu prejuízo pro squad, viu? Rushou um squad e ainda matou os dois dos caras, pô. Um baita prejuízo, mano. Acho que ali ele usou a movimentação, né, mano? Claro, eu tava sozinho, né? Quase que leva três ainda ali. Mais uma trocação aí, ó. Mais uma vez em uma casa. Agora é a casa do God. Vem comigo, Vento. Chamou pra ir junto agora. Vem comigo. É a questão da movimentação é uma coisa que ele faz muito bem, né? Ele nunca guarda a posição, ó. Os caras conseguem nem acertar ele, velho. Ele se movimenta tão bem que os caras nem acertam ele. Mais uma vez agora a trocação em uma casa. Agora é o bombeiro. Subiram? Bora vir. Os caras mal acertam ele, pô. Sempre mudando de posição pra confundir o adversário aí. É aquilo que eu peço pra vocês, né, mano? Da line. Pra não guardar a posição, né? Trabalhando granada, ó. Ele é o granadeiro também, né? É. Bora ver. O que tu acha da granada dele? Fez no local certo da casa? Rapaz. O Tony também, o Tony também, o Tony também que é intermediário, né, rapaziada? Joga de granada também, cara. Voltando, tinha aparecido na propaganda. É um cara que sempre deita dois, né? Então, abriu uma oportunidade muito grande pra ti. É isso, velho. O cara abre a oportunidade de o time ruxar, né, velho? Ele esteja só no ponto de ganhar trocação. Uhum. O que é o diferencial, Grin? Doze vex agora. Dá um tiro, dá um tiro aqui no meu pé. Vimos o que? Carapino, doze vex. É, variação de arma, né? Pode dizer. Uhum. Trocação de início de novo. A cauda deles é mil, mano. Já deu pra perceber isso. É pelo visto. Ó, já peguei diferença de novo, mano. Já deitou um. Mano, e olha o jeito que eles caem mil, Tony. Tá vendo aí? É, e eles caem... Eu acho que se a cara separa... Eles caem mil que... Ah, será, mano? Foi. Vi bastante cara no mapa. Pensei que foi a formação deles, trocação. Tipo, caia assim fora de mil, vou pegar os caras assim por cima, entendeu? Essa é uma boa, né? É, uma boa mesmo. Sabe o que eu gosto de ver o vídeo dele, Grin? Ele preocupa em matar, não importa a forma. Independente se der capa ou não. É. Olha como tem a sexta, mas... Olha aí. E é campe, ó. Na visão do campe agora, ó. Tem cachorro! Então bora, né? Fizou a morrer para a queda, Gabriel. Morreu. Ah, tinha logo uma dose ali em cima. Cara, a primeira vez que eu reagir ao Juan, ô Tony... Eu acho que a primeira diferença que eu vi agora, pô... Foi a movimentação dele, certo? Ele manteve... Já vai ver outro em cima dele, ó. Deitou outro. E quebra de carro, pô aí, ó. Quebra de carro. Rapaz... Fazendo aquela diferença que tu falou, né? E, ó, três... Subiu mais um cara. Hum, vai matar os quatro. Caraca! Os quatro, mano. Jogou muito, jogou muito. E foi uma coisa que eu percebi lá de começo, né? Porque realmente faz a diferença, cara. Pois é. Ó, e é muita quebra de carro, olha. O Juan joga muito bem, mano. É surpreendente. Outra coisa que ele manteve, né, velho, é a jogabilidade, mano. Não muda, mano. O cara sempre é bom, velho. É impressionante. E eu arrisco dizer o seguinte, mano. O Juan, cara, era pra estar na Série A. O Juan FF é jogador de Série A, velho. Porra, demais. Olha. Pode colocar ali nível marreta, nível marreta, nível da VFF. Cara, é impressionante, mano. Cara que se destaca muito. Olha isso, mano. Pois é. Olha. Muito inteligente, cara. Questão cara agressivo, que não cai fácil, sempre deita dois, três. Exatamente. Qualquer time que quer, né? Olha. Olha aí. E eu gosto disso aí, pô. Eu gosto disso aí, pô. Quebra de carro, né? O cara mostra a jogabilidade de quebra de carro, velho. Acho muito interessante. E ainda mais, ele faz direito em um que eu gosto, velho. Abre a oportunidade para o seu squad ganhar a trocação, né? Sempre deitando um, sempre deitando dois, né, Tony? Rapaz, eu gostei, viu? Faz muita diferença mesmo. Sem freio, ó. Apesar dele ser um granadeiro, né? Um cara bem agressivo, né, Gring? Imagina aí tu e ele no rush. Rapaz. Acho que daria bem? Aí ia facilitar muito minha vida, né? Verdade, viu? Caralho, jogar do lado, o cara desce e... É o tipo de cara, mano, que você joga do lado, você melhora ainda mais, tá ligado? É, tipo... Você se sente mais leve, sem tanta responsabilidade, sabe? Exatamente. Tipo, eles passam confiança, né, pô? É. Passa, mano, o rush é lá que ele vai deitar o cara, tu fica despreocupado, né? Uhum. Passa o lacal direitinho, gilo vermelho. Matou. Não, é Indie Game. É, é Indie Game, ó. 3x4. 3x1 agora, ó. Ele vai matar, quer ver? Já achou. Hum, matou não, matou, foi o parceiro dele. Mais uma vez quebra de carro, ó, Tony. Caraca, o tanto de cara no mapa. Tá duro, bora ver. Acho que os caras em campeonato, mano, faz igual com o nosso time, Tony. Os caras marcam ele, né, velho? Realmente. Olha. Supremo de pistola, cara. Trocação agora instantosa, mano. E trocação de início, ó. Tu observa pelo loot, ô, Tony. Ele já morreu dois, né, do squad dele, ó. É. Tá ele e o... E o Manel, vem o Manel, acho. Manel 7. Manoel. Manoel, é. Olha, puxa, um capazinho de AN. Olha. Hum, entrou dentro do gelo, pô. Ó, foi esperto, mano, ó. Se deitou. Eu gosto de fazer muito isso aí, Tony, ó. Com o tá de perto, eu gosto de me deitar, cara. Caraca. Não, a inteligência dele de não morrer, né, pra não prejudicar o companheiro. Aham. E aquele... Se trampou já? Sim, e quando você tá muito perto, mano, ativar o controle de atal é fácil, né, cara. Só segurar a mira. Porque ele pensou, mano, vai me deitar, cara. Deu certo. Rapaz, olha. Já matou dois, ó. É, atrás do último. O cara deitou também agora, ó. Mas com ele não funciona, não. Caraca, ele é bastante cara, né, que quebrar caldeiros, pô. Agora, uma mudança no vídeo dele, velho. Ele tá colocando uma trocação de início, mano. Acho muito bacana isso. Eu acho mais bacana ainda colocar a jogada completa, né, pô. Ver como é que ela terminou. Se ele matou os caras, se ele morreu, entendeu? Tem muito cara que bota highlight, tipo, matou primeiro, já muda de cena, entendeu? É. É, isso aí faz muita diferença. Acho interessante demais, cara. A jogada completa, ó. Não é que você não mata, né? Mas você ajudou na trocação, é bom você... Eu acho que o verdadeiro conteúdo do highlight é isso, né, mano? Você mostrar o que é que aconteceu, cara. Também joga de duas alpes, eu gringo. Quem? Ele, hein? O 1FF, eu acho que ele joga de tudo, pô. Tá mostrando uma variedade muito boa de arma aí, pô. Na moral. Já pegou alpes, já pegou mp5, carapina, doze velha. Pegou também o quê? É, mag. Aí, se for pra série A, ele se destaca bastante, cara. Certeza, velho. E esses caras, mano, né? Tipo assim, criador de conteúdo, às vezes, mano, só precisa de oportunidade, Tony. Ele realmente se envolvendo competitivo de verdade. Treino de série A, treino de série B, mano, o cara desenvolve muito mais. É igual o Tony, cara. Quando eu comecei, ele tava paradão, né? Comecei pra jogar em time de... Comecei pra colocar os treinos pra ele, né? Passar os treinos, treino bem pesado. Aí, a evolução dele foi notável, cara. E a mesma coisa pode ser com o Juan, pode ser com qualquer criador de conteúdo, né, velho? E aí, ô Tony, qual que é a nota que tu dá pro Juan? Caraca. Da evolução dele. Bota, mano. Cara, cara... Relação a campo, ele é o cara, mano. Não tem como. É isso. É nível série A mesmo, então não tem nem o que falar. Quebra de carro quem manda ele, né? Porra, leva quatro. Muitas vezes levou quatro, três. Menos de dois, né? Abriu uma oportunidade pro seu time ganhar a trocação, não é isso? Variedade de arma também, movimentação. Uma nota em geral, cara, em todos esses quesitos. Dá quanto? Um 9,5 ali. Por que não? Porque caso ele passei, ele acha que vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas quase nada. Pelo nível do cara, mano. Já tá no nível, sabe? E a minha nota, eu vou dar a nota... Eu acho que tem que melhorar um pouco mais a comunicação, certo? Comunicação, dá um pouco mais de ponto de referência. Por isso, eu vou dar uma nota 9 para o Juan. É uma nota bem alta, beleza? Mais de questão de jogabilidade, de resolver ali em quebra de carro, né? De inteligência, cara. Mostrou várias vezes inteligência, variação de arma. Eu acho que o 9 tá de bom tamanho, tá? Agora, melhorando a comunicação, vai fazer com que o Juan se torne mais diferente aí. Mais diferente ainda, na verdade. Não é isso, Tony? Rapaz, aí ninguém segura o homem não, viu? Pronto, rapaziada, o canal do Ruff e do Tony FF, no primeiro link da descrição, vão lá, se inscreve, mano, e arrebenta o canal deles, fechou? É isso, família. Tamo junto, Tony. Valeu, rapaziada. Obrigado. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho